Não foi a cidade toda não, até porque aqui na Band foi bem fraquinha a chuva, mas em alguns pontos de Maringá teve árvore caída. Quem tava no terminal, foi a primeira chuva no terminal, todo mundo gravando o vídeo, falando que tava molhando lá. É duro isso aí, meu. Vamos ver, coloca aí a imagem da chuva primeiro, o vídeo, o vídeo, o cigole. Olha lá, ó. Não, tem uma sequência de fotos, né? E depois, olha lá, ó. Hoje é a tarde, hoje é a tarde aqui em Maringá, por volta de quê? 4, 4 e meia, ó a água, ó a água que veio, mas sem dó. Quando fica muito quente, dias de muito calor, a gente fica com medo realmente, né? Porque é danado pra vir chuva feia, chuva brava. E foi o que aconteceu aí, ó. Então, a região do centro de Maringá, hoje, olha lá, esse vídeo mostra como é que foi o pânico. Caiu a árvore em cima das motos ali, caiu uma outra árvore atrás, você tá vendo aqui, ó, em primeira mão. Mas onde foi essa chuva, Léo João? Olha como é que ficou essa árvore. Poste, porque uma vez que a árvore cai na rede, ela derruba o poste também, entendeu? Olha lá, ó. Isso em Maringá, na região central, por volta de 4 horas, 4 e meia, entre 4 e meia e 5, né? Aqui em Maringá. Eu recebi uma informação que ontem à tarde choveu em Jandaia, né? Minha mãe dizia, ó, choveu, deu uma pancada de chuva boa aqui. Mas aqui em Maringá, olha só como é que é o negócio, ó. Então, um vendaval, chuva forte, na verdade, passa, né, numa faixa e por onde passou foi deixando estrago. Lamentavelmente, os motociclistas, o cara que teve a moto atingida ali, o automóvel vai se aborrecer. Olha o que é água. Tem um outro vídeo ali, tem um outro vídeo ali que mostra o terminal. E aí a mulher brava, vai, mas está chovendo aqui no terminal. Mas o terminal é aberto, né? É normal, normal. Vamos pensar dessa forma. E aí vai ajustando. Vamos lá para a sequência. Vamos lá.